E aqui é só repetir, e por exemplo, ah, sei lá, Monte Cristo, tô achando muito repetitivo essa primeira parte Vou dar uma alterada nas notas, tá ligado? Eu vou pegar aqui e faço unida essa ultimazinha aqui, vou dar uma alterada somente aqui, tá ligado? No início, pra dar, tipo, meio que uma quebrada Eu meio que dar umas quebradinhas, não precisa alterar tudo Eu meio que deixo uma estrutura parecida, porém eu altero algumas notas pra fazer a diferença, tá ligado? E também porque é meio que um meio termo, né? Não adianta você alterar tudo, porque senão vai ficar muito estranho Então você mantém o mesmo ritmo, mas você altera um pouquinho as notas, algumas notas específicas Que isso vai ajudar a trazer uma consistência pro seu som, porque não adianta nada você sair alterando tudo Que nem um maluco, achando que tá arrasando, você não tá arrasando, tá fazendo um negócio feio Você tem que, velho, acertar o bagulho, fazer o mesmo ritmo, só que alterando algumas notas Pra que traga meio que uma alteração sutil que faça a diferença, beleza? Então é basicamente isso, essa filosofia que você tem que usar E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí